O plenário da Câmara de Divinópolis ficou lotado para acompanhar o primeiro depoimento da CPI da Educação. Dezenas de professores compareceram na reunião para apoiar a Andréia Dimas, secretária municipal de Educação que foi afastada do cargo. O nosso apoio é que a Andréia não seja afastada do cargo, que ela retorne ao cargo. Porque em um ano e cinco meses, nós da comunidade escolar sabemos tudo o que ganhamos, todos os avanços e compreendemos, e como servidora que eu sou, compreendo pedagogicamente as compras que foram feitas, sei da necessidade da mudança de imobiliário e sabemos a honestidade e a integridade dela. Andréia Dimas respondeu as perguntas dos vereadores que compõem a comissão. A CPI foi instaurada pelos parlamentares após denúncias de superfaturamento envolvendo a Secretaria Municipal de Educação, referente a gastos com brinquedos e equipamentos para as escolas da cidade. Entre as situações investigadas, está a compra de 515 notebooks, que no mercado custam 2.500 reais cada, mas foram adquiridos pelo município por mais de 4 mil reais. E ainda, a aquisição de 30 kits de laboratórios, cada um com preço de 50 mil reais. Durante o depoimento, Andréia foi questionada também sobre a necessidade da compra dos playballs, estes brinquedos que custaram 10 mil reais a unidade. O playball, ele é indicado especialmente para as crianças com necessidades especiais, onde elas aprendem a fazer o pé, olho e mão, e aprendem depois, posteriormente, a fazer o trabalho na sala de aula de qualquer classe. O playball, ele é um instrumento pedagógico, não é um brinquedo, onde trabalha a exportagem, onde nós trabalhamos, organização pedagógica. Andréia disse que não cabe à Secretaria de Educação questionar o valor dos itens comprados, apenas definir o que é necessário adquirir. A decisão de comprar saiu da Secretaria de Educação. Claro que sou eu, Cassinha. Eu quis deixar o que eu trabalho aqui, como eu trabalho. Eu sou uma profissional que trabalho com uma gestão compartilhada. Então, quando eu disse nessa discussão, quem participou da discussão dos itens específicos foi a equipe gestora na Secretaria de Educação, não os diretores. Os diretores nos encaminharam por um ofício desde o início do ano que eles precisavam. Eu reuni com a equipe, eu cumpri uma competência e fechei o que iríamos comprar. No momento, inclusive, de muito debate, de discussão, aprendendo no setor como outro, assim definimos e caminhamos para a SEGOB, que é a Secretaria que define e autoriza. Uma vez que a gente não seguir esse grande, nenhuma forma é efetivada. Além da Andréia, serão ouvidos pela CPI ainda hoje, Sérgio Mourão, procurador do município, e Tiago Nunes, secretário de administração.